Primeiro, arquitetura multi-tenant. E o que é dominar arquitetura multi-tenant? Configurar e criar um container database, como criar um novo PDB a partir de um seed, como explorar as estruturas do PDBs, como fazer um backup e recover de um CDB de um PDB, como fazer um duplicate de um active PDB, como duplicar um database, criação de applications PDBs, entender o que é um application PDB, toda a parte de instalação, upgrade, patch de applications, clone de PDBs, plug e unplug, entender essa parte do local undo mode e sharing de undo mode, a parte de restore e recover no RMAN, quando a gente fala da arquitetura multi-tenant, como que você faz um flashback de um CDB e de um PDB, a parte de segurança da arquitetura multi-tenant, de PDB lockdown profiles, gerenciar a segurança dos databases, de tipos de usuários, de fazer um upgrade, como que eu faço uma migração para a arquitetura multi-tenant, toda a parte de shutdown, service names, tudo o que envolve essa parte da arquitetura multi-tenant, dominar isso aí. Então, esse é o primeiro tópico que cai na prova do OCP.